Pra que fui me apaixonar por essa malança Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar e deixar de cama Como é que não gama nessa safada Uou, todo mundo falou Pra apaixonar, mas o meu coração chono Uou, daqui ela tem fama É ruim do amor, mas é boa da luta É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que o certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que o jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que o certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento E pra que fui me apaixonar Por essa malandra, por essa bandida Que só quis me enganar, me deixar de cama Como é que não gama nessa safada Uou, todo mundo falou Pra não chamar, mas o meu coração chono Uou, daqui ela tem fama É ruim do amor, mas é boa da luta É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que o certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que o certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro seu primeiro Se se apaixonar, se prepara pro seu primeiro Meu Deus me cubra de bênção, proteja meus inimigos Por mais que eu tenho sofrido, não quero sofrer de ninguém O que eu quero é viver bem, se eu ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar, não me irei atrapalhar Eu não quero ser refém, trocar de meu corpo o mundo Eu quero viver sem medo, nem poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais possam também se orgulhar Os meus filhos é um bom filho, um bom esposo, um bom pai As coisas boas da vida terminam de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu nem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu nem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela ou Zona Sul Eu vivo do mesmo jeito que seja a inspiração Plantando somente o bem Saca de vidro, pão, nunca avisar em ninguém Meu Deus me cubra, eu te vença Proteja meus inimigos O que eu tenho sofrido Eu quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem Se ver ninguém passar com mim Se eu não puder ajudar Não me irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trocar de meu corpo o mundo Eu quero viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais possam também se orgulhar Mas não se é um bom filho ou um esposo ou um pai De todas as coisas boas a vida tem que não te cuspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu nem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu nem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Pare então sinação Pare então evolução Pare então pegação Pare então caro e seguros Torre amostrado Paredão sem noção Equipe Renato Som Maceio Alagoas Tem que respeitar meu filho Se é que é o ciclo Tão falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Porque paga meus boletos Porra Só te incomoda Então me desliga Sei lá Mas pode até ser liso Mas gosta de mexer Se não gosta da minha cara Do meu jeito Debo achado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Se não gosta da minha cara Do meu jeito Debo achado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Equipe Renato Som De Alagoas Pare então sinação Isso é que é o ciclo todo Que eu viro grande Tô falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito E paga meu boleto Porra Só te incomoda Então me desliga Sei lá Mas pode até ser liso Mas gosta de mexer Se não gosta da minha cara Do meu jeito Debo achado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Se não gosta da minha cara Do meu jeito Debo achado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Aumenta o som Luciano O som de solidar Aumenta o pé A vergonha E a pressão Que é o ciclo todo Alô Eduardo Paredão Evolução Alô amigo Leonardo Do palhaçom Do forró E do perão Esse é o ciclo todo Eu pedaço de pecado Do corpo colado Vem dança comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Você é o mais bonito Pai dar essa vida De felicidade Levanta logo o desejo Fazer seu maqueiro Feliz de verdade Vem Marca logo o beijo Quando te beijo Caso com a saudade Eu tô querendo Te beijar de novo O teu beijo Me enlouquecer Tudo que a gente já fez Seu corpo Quero sentir seu corpo No meu Eu pedaço de pecado Eu quero te beijar de novo O teu beijo Me enlouquecer Tudo que a gente já fez Seu corpo Quero sentir seu corpo No meu Eu pedaço de pecado Alô meu parceiro Orlando O que vai estar aqui Meu filho é grande Viu Vamos lá na massa Do grupo Vê no Alguém Vamos junto Esse é o Cicanto Esse é o Cicanto O Lula O Lula Eu que sabotei o copo da Tatiana Eu que sabotei o copo da Tatiana Botei uma bala Uma bala que bate a onda Botei uma bala Uma bala que bate a onda Sente o grau Botei uma bala que bate a onda Eu que sabotei uma bala Uma bala que bate a bola Eu que sabotei o copo da Tatiana Eu que sabotei o copo da Tatiana Botei uma bala Uma bala que bate a onda Botei uma bala Uma bala que bate a onda Erick Tecla Isso aqui é o Cicanto Botei uma bala que bate a onda 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 Alô galera da equipe, meu sou o rolê, falou de gemelzinho Olha que eu chego no piseiro, eu vejo essa safada, tá chapada de caixa Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada, do paredão, ela vai vagar na raba Cheguei no piseiro, eu vejo essa safada, tá chapada de caixa Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada, do paredão, ela vai vagar na raba Eu vou chegar pertinho dela, eu vou mandar na macendada, eu vou olhando pra raba essa safada Para de olhar pra mim, se você começa a beber o fio, porque gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho, uma linda de ela, eu sei, você sabe pra quê Estudeço dessa noite toda, hoje eu sou sua garota, eu sei, é meu pão Estudeço dessa noite toda, hoje eu sou sua garota, eu sei, é meu pão Andam pro paredão da graxa, golfe amostrado, maçã rolê, esse é o melhor que tá tendo Esse é o ciclo Alô meu parceiro, mano, o paredão pegação Galera, massa de sol, você é cristão de lágrima, o ar de roda, você tá por junto Alô meu parceiro, mano, o paredão pegação Alô meu parceiro, mano, o paredão pegação Isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente no bar, tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro que te deixa louca Quando lembrar da gente no bar, tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro que te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim O que vai rolar, que eu tô afim Eu sei que já é tarde, onde é a cidade Faz vocês tudo se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembrar da gente no bar, tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro que te deixa louca Quando lembrar da gente no bar, tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro que te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim O que vai rolar? Eu tô afim Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois me esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepare seu coração Se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Mastiga agora e depois me esquece Mas tu não me merece E mais o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepare seu coração Se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Cê vai beber, vai chorar Vai ligar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Vá no coração Vá no coração Vá no coração Vamos no coração Cê vai cantar Vá no coração Pare, não pega são Ano a todos e mix Ele que teclas Esse é o Ciccantor Alô, meu parceiro, o Ano Sou o Váredo Vai na passada Aps em São Sebastião E lá em Rua de Rosa Tamo junto Vamos balançar, vamos balançar no cicatou Alô, cabelo russo, meu camisa 10 Alô, beijo, alô, piruca Alô, meu amigo Sandro Alô, barco, não dá céu Alguém me fez o Deus acreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se não existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se não existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Por Deus acreditar que existe amor No meu coração curar No meu coração pesou, pesou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se não existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se não existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pare, então, senão, som Pare, então, evolução Pare, então, pega som Pare, então, caro de seguros O que é gostado Alô, Eduardo Pare, então, evolução Pare, então, sem noção Equipe Renato Som Maceio Alagoas Tem que respeitar meu fim Isso aqui é o Cicantor Já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o prisa farra do meu caminhão No trajo do vaqueiro Bota carro aloncelado Hoje nem a paz Eu durmo só no meu colchão As gata bebem Desce até o chão Virando lindo Dançando um forrozinho Batei no bolo E sobe o poeirão Vaquejada boa Só presta Hoje tem festa de gado Pare, então, na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem bom no chão Vaqueiro, bota no pegado Hoje tem festa de gado Pare, então, na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem bom no chão Vaqueiro, bota no pegado Varedão da graxa Varedão, senão, som Varedão, avó no som Varedor de ação, varedor de cálculo e seguros Corpo e amostrado Já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o frisafarrado, meu caminhão No traje do meu vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem apaga, eu durmo só no meu colchão As gata bebem, descem até o chão Verão no lindo, dançando um forrozinho Batendo bota e sobe o fogueirão Vaquejada boa, só presta hoje tem Festa de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado, hoje tem do mochão vaqueiro, bota no pecado Hoje tem Festa de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado Festa de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado Festa de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado